Cabo Verde é um arquipélago peculiar no sentido em que a água é escassa. Organizações ambientais lembram que é um país árido, com uma curta estação de chuvas, e que, portanto, deve assumir como prioridade as metas estabelecidas na Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, ou COP28. As alterações climáticas é um problema muito sério, um problema de Cabo Verde e do mundo, e na altura em que se termina também a COP28, nós entendemos que a negociação da dívida pública reveste-se de muita importância. Também a Quercus Cabo Verde lembra que as questões ambientais são transversais a toda a sociedade e que o país deve apostar em campanhas de sensibilização para a preservação das praias. Estamos um país vulnerável e estamos a construir no local do risco. Isso aumenta ainda a vulnerabilidade da população em si e do próprio país. O governo cabo-verdiano espera criar em breve um novo fundo climático e ambiental a partir do reembolso de 12 milhões de euros no âmbito do contrato de consolidação da dívida de Cabo Verde a Portugal, celebrado a 1 de fevereiro de 2022. As organizações ambientais apelam ainda à aplicação urgente destes fundos para a conservação dos recursos naturais do país. Entendemos que esse fundo deve ser aprovado o mais rápido possível, desde logo pelo governo e depois pela Assembleia Nacional, mas também que seja depois divulgado não só nos órgãos de comunicação social, mas também os parceiros, as ONGs que também têm capacidade para mobilizar fundos, as empresas e toda a sociedade cabordiana, porque isso diz respeito a nós todos. Portugal fez isso. Se os outros países também desenvolvidos fizerem isso, eu acho que a Calveira daria um passo muito importante na preservação do ambiente e na luta contra as alterações climáticas. Estas associações ambientais querem também educar a sociedade cabo-verdiana para a importância da preservação do ambiente, enquanto necessidade básica e vital para uma economia sustentável.